Andamos de chavado, bota a foda no salão CBP que é perverso, dá-se à disposição Nova geração bolada, e não venda pra ninguém Vê se pode se arrespeitar Andamos de chavado, bota a foda no salão CBP que é perverso, dá-se à disposição Andamos de chavado, bota a foda no salão CBP que é perverso, dá-se à disposição 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 Andamos de chavado, bota a foda no salão CBP que é perverso, dá-se à disposição Nova geração bolada, e não venda pra ninguém CBP que é perverso, dá-se à disposição Crew A CIDADE NO BRASIL